Tá, vamos lá até porque eu não quero enrolar. Bora falar sobre Belly Kaffer e Pegal novamente aqui no canal, porque muita gente tá me mandando nas minhas redes sociais atualizações sobre o caso e cobrando vídeos sobre. Então só bora né? Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo contando um pouco do caso aqui no canal e tentando explicar através da visão que eu tive um pouco das coisas. E a primeiro momento, o que tava acontecendo era que o Pegal, um tiktoker bem famoso, e infelizmente tinha tentado tirar a própria vida depois que o relacionamento entre ele e a tiktoker e cantora Belly Kaffer havia terminado, logo após a Belly descobriu uma traição do Pegal. E claro, misturado também com problemas psicológicos que ele tem e etc. E beleza, eu não vou falar muito porque se vocês quiserem assistir o vídeo pra entender, o vídeo tá aí nos comentários fixados, porque o foco em si não é contar a história e todo o caso e tal, e sim atualizar o caso em si. Num resumo, logo após isso, que a notícia que o Pegal tentou tirar a vida ficou público, as pessoas começaram a hatear Belly, e uma suposta dependência emocional do Pegal na Belly Kaffer também ficou evidente. Porque ele falava muita coisa pra ela no PV, chorava dizendo que o amor machucava, enfim, coisas que claramente dá pra ver que o Pegal em si não tá bem, mas por não estar bem, não é justificativa pra também machucar Belly. Inclusive, a família do Pegal falou que ele se afastaria um pouco da internet, e que ele iria fazer algum tipo de tratamento. Só que na minha visão, se ele fez ou não algum tipo de tratamento, parece que infelizmente nada mudou, porque dias se passaram depois de todo o ocorrido, e parece que o que era pra tá resolvido, só tá muito pior pra Belly Kaffer. O Pegal nos últimos tempos vem postando muitos vídeos tristes, e também muitas coisas tristes no Twitter, e em todas as redes sociais, o que obviamente tem relação com todo o ocorrido, e ela sofrendo todos os tipos de ataque possível, a Belly recentemente postou alguns prints e comentou sobre o assunto de uma maneira que parece ter sido um desabafo, porque vai por mim, infelizmente ela tá sendo muito hateada por um problema que ela não tem culpa nenhuma. Lá no Instagram ela postou as seguintes prints, Por isso que eu falo que cessar o assunto é importante, enquanto ele não para de fazer tweet lá, me atacam aqui. E na mensagem dá pra ver claramente um moleque falando que o motivo do Pegal quase tirar a vida dele, foi culpa da Belly. Até porque o Pegal desde o ocorrido, ficou pouquíssimos dias fora da internet comprometido, e daí ele voltou postando somente coisas demonstrando que estava mentalmente afetado, vídeos chorando e coisas desse tipo aí. A Belly ainda posta dizendo que as pessoas querem que ela fique num relacionamento, onde ela era traída o tempo todo, e que tem que tolerar muita coisa dentro e fora do relacionamento. E ainda no final ela se questiona do porquê ela é errada na história, se isso é pra rir ou se é pra chorar. E é aqui onde parece que ela desabafa, porque ela diz o seguinte, o cara não bastando me ferrar dentro do relacionamento, quer me ferrar fora também. E sabe porquê? Porque ele só consegue me ver feliz com ele. O que de novo mostra que tá evidente que o Pegal tem independência emocional, que ele não tá bem, só que isso novamente eu reforço, não é justificativa absolutamente de nada pra esse caos todo que ele tá fazendo na vida da Belly, saca? Se ele tá causando isso na garota, tá na hora dele procurar alguma ajuda, mano, e não é certo, não é correto, tá ligado? Ela continua dizendo, o tempo todo postando vídeo no TikTok sobre o assunto, posta Twitch sobre o assunto o tempo todo, tudo gira ao redor do assunto, tudo isso pra vocês verem a vítima e um culpado no assunto. Mas ele quer que a vítima seja ele. O que eu entendi aqui é que além dele postar os vídeos tristes, e tudo triste de rede social afora, é que tem algo por trás disso aí. Como ele tá sempre postando coisas tristes, mas com que as pessoas comecem a sentir dó e comecem a sentir pena do Pegal. E pensa comigo, se ele posta vídeo e dá a entender que o motivo dele tá postando tanta coisa triste em rede social é alguém, significa então que esse alguém é o culpado dessa tristeza toda, né? E é exatamente aí onde infelizmente a Belly entra, sendo que ela não tem culpa de nada. Como ele tá sempre postando vídeo triste, a fanbase e todo o pessoal associa essa tristeza com a Belly, e por algum motivo também esse pessoal todo vai hatear a garota, sendo que ela não tem culpa, mano. O ponto é, tá na hora do Pegal seguir a vida e esquecer a Belly. Fim de relacionamento machuca mesmo e dói pra caraca. Vai por mim, eu sou o cara mais ferrado em relação a isso. Só que ele tem que perceber que infelizmente isso tá machucando ainda mais ela, velho. E eu garanto que tá machucando ele pra caraca também, só que ele não tá percebendo. O que ele tá fazendo discretamente, não sei se ele tá fazendo isso porque ele quer ou se ele não quer, é sim taxar a Belly com uma errada de toda a história, postando sempre coisas tristes e fazendo com que o público coloque a culpa na garota. E velho, se ele for grato por todos os momentos bons que os dois viveram, ele tem que torcer pra Belly ser feliz com ou sem ele. É questão de maturidade, saca? Isso é a vida, querendo ou não, é a vida, saca? Pessoas vêm, pessoas vão, e a gente tem que aceitar essas idas e vindas, tá ligado? Tudo bem que depois de todo esse desabafo da Belly, ele postou no Twitter falando pra pararem de atacar ela, só que não vai ser assim que vai funcionar. Se a vida pública que ele leva, só tem vídeos tristes e indiretos pra ela, sabendo que toda a fanbase consome e sabe que é pra ela, no final das contas nada vai mudar. Então o ponto de tudo, é ele simplesmente esquecer a existência da Belly, mano, e seguir a vida dele, e deixar ela seguir a vida dela. Ela mesmo termina os tweets dizendo, Eu nunca fui a favor de expor nada a público, nunca, mas eu tô precisando expor um pouco, porque o amiguinho lá do outro lado não parou ainda. Tô traumatizada demais, meus amigos não estão me reconhecendo. Esse é o peso de você viver a vida do outro, Pegal, e eu já te aconselhei sobre isso. Você se ferra, e ferra ainda mais a outra pessoa. E é exatamente isso, sabe? Chega de indireta, Pegal. Chega do Pegal tentar colocar a felicidade dele, em uma outra pessoa que já não tá mais com ele. A Belly, ela não merece hate nenhum, ela não fez absolutamente nada de errado. Quem traiu ela foi o Pegal, quem fez a merda foi o Pegal. E pra mim, o mais correto a se fazer depois de uma traição, na minha opinião, é terminar, e eu faria exatamente a mesma coisa do que ela. E eu acho que já passou da hora dele aceitar isso, e parar de postar as paradas tristes, e dando a entender que ela é a culpada, sendo que ela em si não fez nada. Até porque quando ele precisou, ela sempre esteve lá. Se ele não tá bem, tá na hora dele sair da internet, e se cuidar psicologicamente. Porque, infelizmente, só postar coisa triste na internet afora, não tá ajudando ele, e não tá ajudando ela. Pra mim, eu acho que já deu dele mostrar que não tá bem publicamente, e tentar botar de uma forma discreta, a culpa disso em alguém que não tem culpa nenhuma. E não tá abençoo, não tá abençoo,